Oi, pigmigos! Nós viajamos por três dias e levamos o Paquinho junto com a gente. E eu vou mostrar pra vocês como foi toda a nossa preparação, tudo que a gente levou pra poder atender as necessidades do Paquinho durante essa viagem. Bora acompanhar junto com a gente? Como são só três dias, tô levando só um conjunto de forração mesmo, soft, elanga, retalho de soft, e tô levando também uns pregadores, porque eu vou levantar o soft no cercado, vocês vão ver só. Feno não pode faltar, né, gente? Já tô levando dentro do porta-feno com os ganchinhos e quantidade suficiente pra três dias. Eu tenho certeza que vai até sobrar, porque eu tô levando capim também. Vou colocar dentro dessa sacolinha aí pra não fazer muita bagunça na mala. Escolhi essa toquinha aí de tecido e aí dentro tem vários retalhos de soft, mini forração, almofadinha extra pra ir trocando aí ao longo do dia, que pá com a bimijão, vocês sabem, né? Pazinha e saquinho de lixo. O paquinho vai ser transportado nessa caixinha menor aí, porque a gente não tem muito espaço no carro dessa vez. Coloquei um tapetinho bem fofinho aí e tem uma toquinha ali dentro pra ele ficar, se ele quiser se esconder e ficar confortável. Tô levando essa caminha também, caso eu queira colocar o paquinho no meu colo em algum momento, pra poder ser confortável pra ele, né? Como essa viagem é um pouco longa, vai ser bem estressante, então eu tô levando esse petiquinho aí de alfafa. Tô levando lenço umedecido também em caso de emergência no carro. Bebedouro pra ir oferecendo água ao longo do caminho. Aí eu comecei a desmontar o cercado pra poder levar, né? Porque a gente vai levar esse cercado que o Paquinho usa. Normalmente eu não faria isso, né? A gente tem um outro cercado, só que eu esqueci lá na casa da minha sogra. Pô, me dá alguma coisa pra eu cortar essa percinta aqui? Porque não tá dando, não. Cortar o quê? Essa abraçadeira aqui. Ih, você vai cortar a abraçadeira por quê? Porque não dá pra tirar o negócio? Tá tudo preso. Ué, leva a rola montada. Não dá, amor. Olha isso, a altura. Dá sim, passa no carro. Dá um jeito. Isso cabe na mala? É. Tem que tomar até um carro. Não cabe, não, amor. Não tira, não. Não, tem que tirar porque as telas estão tudo coisa. Não tira, não, amor. Algumas eu tenho que tirar, amor. Ai, tô começando a me arrepender. Tinha que ter pego lá na sua mãe. Aquele cercado preto. Cercadinho pronto pra ser transportado. Dessa parte aí, meu marido jurou que ia caber dentro da mala do carro. E todas as telas estão limpinhas e conectivas e guardados dentro do saquinho pra não perder, né? Separei aqui todas as verduras e legumes que eu vou oferecer pro paquinho. Aí dentro tem almeirão roxo e agrião, se eu não me engano. E aí dentro desse potinho tem os legumes. Eu exagerei totalmente na quantidade, mas a intenção foi levar pedaços de coisas diferentes pra poder variar o café da manhã. Então tem pepino amarelo aí, tem chuchu. Pepino amarelo não, né? Pimentão. Pimentão amarelo, chuchu. Tem abobrinha, giló e pepino. Coloquei esse papel que vai ajudar a absorver qualquer umidade, né? Que a umidade faz estragar as coisas rápido. Separei aqui também algumas coisinhas pra oferecer pro paquinho ao longo da viagem. Eu não costumo oferecer verduras e legumes além do café da manhã, mas como é uma viagem de 3 horas mais ou menos, e a caixa de transporte que ele vai ficar é pequena, eu acho importante ir oferecendo petisquinhos, né? Porque parei aí pepino recheado com recheado, né? Tipo sushi de legumes que eu falo, né? Cenourinha, tem beterraba, várias coisinhas gostosas pra ele ir comendo. E tem esses pontinhos aí, mas é da própria folha, ela não tá estragada, não. Peguei essa minha bolsinha de marmita pra ir guardando algumas coisinhas do Paco. Tem a ração que eu vou oferecer. Tem o tapetinho lemon aí, o negocinho pra pegar a ração. Tô levando também o Lufthal, caso ele tenha gases, né? E eu vou colocar as coisas que eu separei aí dentro. Ah, e esse tapetinho, ele é ótimo, tá? Ele é lá da loja Mansão Brisa Store. É ótimo pra não sujar a forração. Tô levando, claro. Tem também o petisquinho de alfafa, que vai ser ótimo pro paquinho ao longo da viagem. Bebedouro com um pouquinho de água pra eu ir oferecendo pra ele. E marmitinha pronta. Tô levando muito capim, não pode faltar, gente. Na rotina do Paco tem sempre capim. E separei um pouquinho pra dar ao longo da viagem também. E meu marido foi certeiro e fez caber dentro do carro, cercado daquele jeito. E viu como as coisas do Paco ocupam um volume absurdo. Muito trabalho viajar com o porquinho da Índia. E o paquinho já tá aí instalado na caixinha de transporte. Dei um jeito de prender com o cinto aí. Segue pleno comendo seu capim pronto pra enfrentar 3 horas de viagem. Ele começou a ficar agitado, né? Porque tava sacudindo muito o carro. E eu tive a brilhante e idiota ideia de pegar ele no colo, gente. Assim, só deixou ele mais estressado ainda. Não recomendo que façam isso. Aproveitei pra dar mais uns petisquinhos pra ver se ele ia acalmando. Mas assim, foi péssima a ideia de pegar ele no colo. Porque tava sacudindo muito. Melhor deixar ele na caixa de transporte mesmo. Voltou pra onde ele devia não ter saído, né? E tá ali pleno comendo capim. O carro sacudindo pra caramba. Mas ele tá ali pleno, dando prioridade à comida. Não dá pra ver aí direito, gente. Mas ele dormiu. Ele subiu em cima da toquinha. Amassou tudo. E tirou o cochilo dele. E assim ficou toda a viagem de ida. A viagem de ida foi até bem tranquila. Não tivemos problemas depois desse saculejo do início. Ele ficou super bem nessa viagem. Comeu muito, né? Separei bastante coisa pra ele comer. Aí o paquinho já está instalado. Comendo seu feno. Já fez cocôzinho. Coloquei esse bebedouro aí. Só que vazou pra caramba. Eu não entendi. Ele nunca costuma vazar. Não sei o que aconteceu. Vazou muita água. E assim ficou o cercadinho. Ele ficou menor do que normalmente fica. Ele tem 90 por 60. Minha qualidade de filmagem tá péssima. Mas só pra mostrar pra vocês. Toda a forração certinha. Eu subi o soft. Achei melhor. Que ajuda a proteger do frio. E sei lá. A gente tava com neurose de que ia ter algum inseto tentando entrar no cercado. O paquinho segue pleno. Comendo seu feno. Eu trouxe o tapete higiênico menor, gente. Do que o tamanho do cercado. Foi muito mané. Muito. Deveria ter trazido o maior, né? Mas enfim. Fiz duas camadas de soft aí. Tem tapete microfibra. Tentei deixar o mais quentinho possível. Porque o chão era de madeira, né? E tava bem geladinho. E tem ali saquinho de lixo. Vassourinha pra varrer. E respingou a água do bebedouro pelo quarto inteiro. Coloquei aí esse paninho. Pra poder dar uma sensação de segurança pra ele. Mais escurinho. Pra ele se sentir mais confortável. E depois de tanta comilança, né, gente? Um cochilinho é bem importante. O paquinho tava aí já super adaptado. Mas eu senti que ele ficou estranhando muito, assim. O cheiro das coisas. Os barulhos. Ele ficava bem atento. Esse é o café da manhã dele. Bem lindão. Cheio de variedade. Ele ama. Coloquei o tapetinho lemon ali. Cês tão vendo? Pra não sujar tanto o cercado. A de andu muito, não. Porque solta bastante líquido. Essas verduras aí. Mas, assim. O estrago seria maior se ele não tivesse com esse tapetinho. Como cês já repararam ali. Ele tá bem assustado. Porque a gente ficou numa casa perto de um riacho. Então tava com... Riacho não, né, gente? Uma cachoeira. Tava com muito barulho. Então ele tava sempre, assim, bem assustadinho. Sempre deixava capim pra ele. A raçãozinha quando a gente ia sair. E deixava o cercado mais tampadinho. Aí depois começou a esfriar muito. Eu tive que tacar um cobertor ali dentro do cercado. Dentro não, né? Por cima. Cobri bem pra deixar bem quentinho. E ficou assim todos os dias, praticamente. E eu não gravei muito depois disso, gente. Essa já foi a viagem de volta. A viagem de volta foi super estressante. Assim, o Paco não sossegava. Ele tirava tudo de dentro dessa caixinha. Se enfiava por debaixo de tudo. Foi hiper estressante, assim. E deu um super trabalho viajar com ele, né? Não pretendo mais fazer isso. Pretendo sempre acionar a vovó quando possível, né? Minha mãe cuida super bem dele. Eu fico bem tranquila quando ele tá com ela. Eu acho que teria sido menos estressante se ele tivesse ficado, sabe? Se vocês gostaram do vídeo, deixa sua curtida aqui. Se inscreve no canal. E se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.